Pois é, né? Sexta-feira, o fim de semana chegou mesmo. Bom, e a nossa dica cultural de hoje é o novo espetáculo do Giramundo, que estreou esta semana em BH. O pirotécnico Zacarias é uma adaptação da obra de Murilo Rubião, primeiro contista brasileiro a se dedicar à literatura fantástica, praia que é bastante conhecida da trupe mineira de bonecos. Nós fizemos uma trilogia no início dos anos 2000, né? Na primeira década dos anos 2000, que foi Pinóquio, 20 mil léguas e Alice. E nessa trilogia nós trabalhamos também com textos clássicos e a orientação nossa sempre foi preservar ao máximo a escrita, o estilo, o texto desses autores, né? E a gente manteve isso no Rubião, né? E fomos um pouquinho além, que era tentar resolver a difícil questão de como adaptar essa linguagem tão especial, tão específica da literatura pra o audiovisual. O que o destino reservará ao morto, se os vivos respiram a vida? O Murilo é muito especial, né? Ele antecipou um tipo de gênero que já existia a referência do Kafka, mas que ele não conhecia na época, e que viria a se desenvolver mais fortemente na América Latina, uma década depois que ele começou a escrever, né? São poucos contos, a obra dele cabe num livro de bolso, quase, mas ao mesmo tempo, tudo parece estar num lugar intrincado e com uma sutileza e com uma leveza que não deixa o espectador suspeitar das terríveis e surpreendentes turbulências que correm ali por baixo. Uns acham que estou vivo, um morto. Colocar o vídeo junto do teatro, colocarmos os bonecos imersos em cenografia digital, colocarmos os atores lidando com atores de cinema, pré-gravados, lidar com esses dois tipos de tempo, né? O tempo real e o tempo pré-gravado. Gera problemas de difícil solução, mas recompensa, porque a gente cria um tipo de... Estamos tentando, né? Criar um tipo de imagem contemporânea, interessante, que dialogue não só com as referências do passado, mas também com a realidade das pessoas hoje. E o pirotécnico Zacarias fica em cartaz até 8 de abril no CCBB, que é na Praça da Liberdade. Então é só entrar lá, comprar o ingresso e conferir. Custa R$ 30,00 a inteira.